Isso é uma satisfação grande, ter uma pessoa que, mesmo que não seja da cidade, mas ele se importa com as pessoas do interior. Não consegui enxergar basicamente nada. Graças a Deus, com a comitiva do deputado Félix chegando em nossa cidade, consegui hoje estar enxergando novamente. E agradeço toda a equipe do deputado Félix por estar dando todo esse apoio ao nosso município, que está necessitando muito desse trabalho e trazer a visão de todos os nossos colegas, principalmente a minha visão. Agradeço de coração. Antes de eu não enxergar mais nada, eu não saía para nenhum canto. Se eu saísse era companhia da minha esposa, hoje não, graças a Deus. Eu agradeço a Deus e o deputado por o que ele fez por nós e por mim. Eu agradeço muito, muito mesmo. Obrigada, doutor. Eu não enxergava nada. Agora eu ando sabatinha toda. Feliz, infeliz mesmo. Estou enxergando até o mucunzinho. Eu já não enxergava mais nada, nem para comer direito. Então eu só agradeço muito a Deus e o deputado que mandou o método para cá, que é o peru da minha vista. Estou muito bem. E agradecendo todo o trabalho que ele está fazendo. Muito bom trabalho. Primeiramente, sem Deus. E sem sua visão, você é um barco perdido no meio do mar. Graças a Deus para a cirurgia, minha joia, agora está bom, minha joia, se eu ver tudo já. Deputado, muito obrigada. Que você, de parabéns. E Tabatinga agradece você de todo esse projeto que você mandou para Tabatinga. Obrigado, Eze. E aí E aí E aí E aí E aí